Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui no Marder, gente, porque eu virei a Luluca, gente, uma youtuber muito fofinha e famosa aqui do youtuber. Não, se é uma youtuber, eu acho que é do TikTok, né, gente? Eita, eu sou xerife. Matei! Matei a Marder! Oxi, ela matou um povo, ficou parada. Matei! O que que... Oxi! Já pensou em comprar itens do MM2 pelo Pix? Pois é, o Bloxboom agora aceita pagamento por Pix. E se você não conhece o Bloxboom, não perca tempo. Ele é o site mais confiável para comprar seus itens preferidos. Eu faço todas as minhas compras lá e eles sempre entregam no prazo prometido. Primeiro, crie uma conta no site para poder acompanhar o seu pedido a qualquer hora. Depois é só escolher os seus itens, usar o cupom TIS para ter 10% de desconto em todas as suas compras. Caso fique com alguma dúvida, o Bloxboom oferece suporte por chat. Bora lá, gente, que eu sou inocente. Let's go! Ai, gente, eu achei muito bonitinho esse set que eu coloquei para a skin da Luluca. Ai, gente, não sei. Eu vi a skin preta e eu gosto quando é a skin preta, porque aí eu coloco esse set. Enfim, ó. Eu sou inocente, gente? Eu tô vendo o povo pulando. Ah, esse robô aqui. Nossa, gente, a skin desse robô é muito legal. Ele é gigante. Ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A menina aqui tá... Não! Não me mata, não me mata, não me mata, menina. Meu Deus do céu! Caraca, ela não conseguiu me matar, graças a Deus. Gente, eu ia me aproximar falando que ela tava fofa com aquele ursinho na mão. Como que é o nome disso? Coelhinho. Coelhinho, não sei o que lá. Não tem uma música do coelhinho? Não sei, gente, não lembro. Ai, meu Deus, o robô que eu falei da skin é xerife. Eu confio nele. Vai, robô! Eu quero que o robô ganhe, mas eu sinto que a menina vai ganhar, porque ela sabe tacar a faca. E pra mim, qualquer merda que tá com a faca é bom e vai ganhar. Na minha cabeça, né? Ih, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Socorro, xerife! Xerife, socorro! Ai, meu Deus, ele tá correndo! Olha só! Ai, meu Deus, gente. Onde que essa louca tá, gente? Eu tô com medo de morrer. Caraca, ela deu a volta? Ô, meu... Caraca! A faca atravessou! A faca me atravessou, gente! Como que eu não morri? Caraca, mano! Nossa, olha a Tícia aqui, gente. Ela tá bem de boa aqui, só esperando a gun. Ai, eu jurei que a gun tinha morrido. Nossa, gente, ele tá com bug de velocidade! Ou ele só tá pulando normal mesmo? Ih, morreu. Não, não vai morrer. Não, não... Não! Gente, eu quero pegar a gun! Ai, meu Deus. Ih, ela é mobile, gente. Vocês viram? Eu não quero ir contra mobile, não, porque mobile tem um pouco de hitbox. Ela não conseguiu me matar. Olha só, gente! Ela tá tacando faca em mim e tá atravessando. Ih, arrasou. Eu tomei um susto com esse tiro. Debsão isento. Bora lá, gente, que eu sou inocente. Tô com 9% de chance de ser murder. Let's go! Ó, tem aquele anãozinho ali. Ai, menino, não me mata, por favor, menino. Que que ele tava indo ali pra cima, onde eu tava? Ai, gente, eu acho que ele quer me matar. Sai daqui, menino! Por favor, me deixa em paz. Mas por que que ele tá me seguindo, sendo que ele não era... Ah, ele deu um descanso ninja. Deu um descanso ninja também. Bora lá, gente, que eu sou inocente. Gente, a minha porcentagem de ser murder só aumenta. Ai, eu gosto desse mapa, gente. Nossa, eu tenho um delay pra processar qual que é o mapa. Ai, gente, a Sofia, a gente tava dançando valsa ali. Uma ia pro outro lado, a gente se esbarrava e não sei o que lá. Não sei se vocês viram. Nossa, gente, mas que que... Ih, a menina desfilando aqui com o buquê. Que fofa, gente. Quem que é o murder? Eu não sei. Nossa, de novo esse robô é xerife? Ai, meu Deus, ele matou o xerife, gente. Eu não vou querer pegar aquela gun. O murder é um anão. Eu não vou duelo com o anão, não. Anão, não. Eu não vou, mano. É difícil acertar. Eu sou pró, né? Eu aceito um desafio. Mas, pô, véi. Não, 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 não. É muito difícil. Calma. Eu vou tentar pegar a gun. Eu vou tentar. Vai que... Vai que eu consiga. Ai, meu Deus, ele tá aqui. Ai, meu Deus, eu sinto que ele vai... Ai, gente, eu vou me arriscar. Ai. Ai, que isso? Como que ele... Onde que ele tava? Nossa, eu tenho tantas perguntas. Como que eu morri? Oxi. Gente, não sei. Ih, ele deu debição, Zé. Bora lá. Sou inocente. Nossa, tô com 17... Nossa, gente. Já, já eu vou ser murder. Ai, meu Deus, a Sofia tá me seguindo. Não me mate, não. Viu, Sofia? Ai, gente, a murder. Socorro. Eu vi uma faca voando e eu demorei pra raciocinar. Gente, eu tô meio que lenda nesse vídeo, né? Meu Deus, só tô com delay. Nossa, mas eu sinto que ela vai tomar um lacre. Ela tá meio que andando reto, sabe? Ah, a bacon cru é murder. Oi, murder não, é xerife. Vai, bacon cru, você consegue. Não, eu tô torcendo pra... Oh, peguei a gã. Peguei a gã. Agora ninguém me para, não. Ai, meu Deus. Ai, vou me parar assim. A minha mira vai me parar. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Meu Deus. Não, não morri. Não morri. Não morri. Eu não morri. Eu sou muito boa. Ai, ai. Ai, meu Deus. Meu Deus, quase que eu morro. Sai, menino. Não me empurra. Nossa, arrazei. Devisão e zéi, gente. Nossa, arrazei muito. Ih, deu Devisão e zéi. Que fofo. Ai, gente. Devisão e zéi tá sendo uma febre, viu? Ai, gente. Sou inocente. Eu tava ali parada. Meu Deus do céu. Oxe, gente. O quadro de Van Gogh aqui. O que é isso? Nunca reparei nisso. Tá bom, gente. Vamos lá. Eu não sei quem é murder. Eu só sei que eu escutei uma... Sophie. Ah! Meu Deus do céu. É a Júlia, gente. É a Júlia. Meu Deus do céu. O incrível é que eu sei o nome de todo mundo. Ai, é a Sophie. O Arthur. É a Júlia. São 300 pessoas que eu conheço, gente. Não é possível. Eu sei o nome de todo mundo. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ah! Meu Deus do céu. Ai, a Gão tava aqui. Eu nem vi. Caraca. Vai, Arthur. Você consegue. Ai, meu Deus. Vai, menino. Vai, menino. Você consegue. Ai, caramba, velho. O duelo épico. Oh, my God. Oh, my God. A gente tá nervosa pelo Arthur. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Nossa, gente. Mas a skin dele tá bonita, né? Olha só. Tá todo driposo. Todo chavoso. Ai, gente. Ai, meu Deus. Eu quase que morro. Ai, meu Deus. Será que ela... Ai, eu jurei que eu ia morrer agora. Nossa, mas eu jurei. Gente, ela tá com... Que poder. Eu tô com medo dela tá com um ghost. Mas eu acho que ela não tá, não. Porque ela já teria usado faz um tempão. Vai, menino. Você consegue. Vai, menino. Vai, vai. Ai, ele deu um reset. Caraca, Arthur. Obrigada. Nossa, agora eu vou arrasar pelo Arthur, mano. Não, não, não. Não, agora ninguém me para, não. Ninguém me para, não. Eu tô sozinha aqui. Só a Júlia querendo me matar. Cadê? Aparece, gente. Mas eu não vou sair daqui. Nem que me... Ai, meu Deus. Ah, Zê. Ha, ha. Devisão e Zê. Quando é disso, eu acho que não tem pra ninguém. Bora lá, gente, que eu sou inocente. Nossa, mas eu não tô sendo mordé nunca, né? Caraca. Ai, meu Deus. Lá vem o Arthur falar de flop, não sei o que lá. Que flop, menino. Eu, hein? Vamos lá. Essa aqui... Oh, meu Deus. Nossa, eu fui tentar ler o que ele escreveu. A mordé foi lá e me matou. Bora lá, gente, que eu sou inocente. Tomara que... Nossa, eu vou deixar até aqui aberto o chat pra eu ver se vai aparecer. Ah, não. Baconzinha, não me mata. Por favor. Eu quero ver... Ai, Ana. Ai, nossa, eu jurei que era uma faca na mão. Ai, que fofinha ela com o negócio... Muá, ha, ha, ha. Que safada, velho. Ela fez de propósito. Ela puxou o negócio pra eu tomar susto. Olha só. Ela não é muito... Olha, maldosa, velho. Gente, eu acho muito fofinha a skin dela. Porque olha só, gente, touro. Muito fofo. Ok, galerinha. Tomara que spawne um ovo raro e tomara que seja o Matrix, porque eu não aguento mais. Vou te matar. Ó, pra isso, gente. A maldade no coração da pessoa. Gente, eu quero... Eu só quero o ovo Matrix, gente. É só isso que eu... Por que que ela tava segurando ali na mão? Gente, não vou nem voltar. Por que que tem uma pessoa morta aqui? É, era... Não, não, não. Não sou eu, não. Não, não sou eu. Não sou eu. Eu sou inocente. Não, não. Não sou eu. Não, não fui eu. Não fui eu. Ó, a GAN. A GAN. Meu Deus do céu, a GAN. Nossa, gente. Ai, morri. Gente, eu sou xerife. Eu sou xerife. Vamos lá, vamos lá. Ai, a Luluca. Ih, me reconheceram, gente. Eu sou a nova Luluca. Prazer, galerinha. Nossa, a skin da Luluca, eu acho que tá me dando sorte, gente. Porque, ó, eu fui che... Ah! Não me matem, não me matem, por favor, gente. Não! Tá. Tá, quem que é merda? Ah, é o robô. Beleza. Não é nenhum desses que estão... Ah, licença! Não é nenhum desses que estão comigo, não. Ai, gente. Será que ele tem gosto? Meu maior medo, gente. Ai, meu Deus. Eu tô com... Ih, pisando no corpo da menina. Olha só que falta de consideração. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Ó, a Ruivinha, ela tá ali. Ai, meu Deus. Ele tá vindo. Ai, meu Deus. Eu errei. Nossa, como que eu errei? Ai, caraca. Ai, morri. Agora eu tô com 22% de chance de ser murder. Ai, que skin fofinha, gente. De cachorrinho. Ah, não. Muito fofo. Olha isso, gente. Que coisa fofa. Ó, se você me matar, eu vou ficar muito triste. Não me mata, não. Mas olha, gente. Não, eu tô apaixonada dessa skin. E tem... Ah! Ela me... Ela me deu a gun. Mas o garoto acabou pegando. Ô, véi. Que... Gente, sério. E tem esse... Esse cachorrinho. E tem o Dalma, tá também. Eu acho muito fofo. É daquele efeito lá do Snapchat, gente. Vocês usavam antigamente, nos tempos passados? Ou ainda utilizam nos tempos atuais, ultimamente? Nos dias de hoje? Vocês usam? Ai, meu Deus. Eu quero pegar a gun. Peguei a gun. Peguei a gun. Peguei a gun. Ninguém me... Não, ninguém me para, não, gente. Ninguém me para, não. Eu sinto que eu vou arrasar. Eu tô sentindo... Nossa, ela não vai dar a cara ali nem ferrando. Porque ali é muito pequenininho. Ai, meu Deus. Eu tô com a gun, gente. Beleza, beleza. Vocês são salvos. Ai, meu Deus do céu. Eu tô real com receio, gente. Porque... Não, eu tenho que arrasar. Ai, errei. Não, eu até... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu não morri. Eu não morri. Eu não tô morrendo. Meu Deus, eu morri. Bora lá, gente. Que eu sou inocente. Nossa, gente. Eu não fui morder até agora. Que estranho, né? Caraca, eu tô com 21% e desceu 1%. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Eu tô com medo. O que ele tá segurando, mano? O que você tá segurando? Ah, eu acho que é a bomba, né? Deve ser a bomba. Ai, meu Deus. Ó. Ó. Olê. Olê. Ha, ha. Ah. Eles perceberam. Ai, meu Deus do céu, gente. Ai. Gente, será que é o robô? Eu vi o robô passando com uma faca na mão. É ele mesmo. Eu falei, gente. Tá vendo? Se te falar algo, confiem. Apenas confiem. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com medo. Eu não quero morrer. Nossa, eu falei estranho. Eu quero morrer. Ah. Uma bomba. Ai. Gente, é sempre eu que morro. Tipo, o Mother tá com umas facas que não é nem pra mim, mas sempre vai em mim. E eu sempre morro. Bora lá, gente. Que eu sou inocente. Tô aqui no meu mapa da sorte. E, gente, eu tô percebendo que esses dias a água aqui dessa fonte não tá muito limpa, sabe? Tá verde, esverdeada. Tá com um musgo, sabe? É a Sofia, a Mother. Oh, my God, gente. Não, não, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Eu não consigo subir uma escada, mano. Meu Deus do céu. Quem dirá arrasar? A tua arrasou a Sofia. Beleza, eu não fiz nada. Bora lá, gente, que eu sou inocente. E esse mapa aqui... Hum... Tô com medo dele. Ah! Eu tô com medo. Eu tô sentindo que eu vou morrer. Eu tô sentindo que eu vou morrer. Gente, não me mata. Não me mata. Ih, gente, que barulho foi esse? Pessoas morrendo. Nossa, que fofinha essa skin. Caraca. Todo mundo aqui no servidor tá com uma skin. Oh, meu Deus do céu. É a Julia. É a Julia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Socorro. É a Julia Mine Girl, mano. Socorro, galerinha. Nossa, se for o robô de novo, eu vou surtar. Porque ele sempre é xerife, mano. Onde será que o xerife tá? Meu Deus, ela tá atrás de mim. Eu nem vi. Caraca. Gente, cadê o... O xerife! Ah! Meu Deus! Eu não quero morrer, pelo amor de Deus. Eu não quero morrer. Ai, meu Deus. Vendo o Harvest. Eita, tão vendendo arma. Falando nisso, gente. O Blocks Boom tá na área, galerinha. Acesse já. Ai, meu Deus. Ai, beleza. Ela tá aqui. Oh, oh! O xerife! O xerife deu as caras. Atirou. Tá atirando. Oh, ela tá lá no final do corredor, a xerife. Eu sinto que a xerife vai morrer. E eu acho que morreu. Eu acho que eu vou ficar aqui, ó. Só esperando. Eu acho... É, eu vou ficar aqui. Se a marda passar quando ela já tiver matado... Ai, meu Deus. A marda tá aqui? Ai, meu Deus. Ela tá... Ai, meu Deus. Ela tá passando, ela tá passando. Ah! Não! Mas, bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, já dê seu like, se inscreva no canal e torne-se membro. Um grande beijão e fui!